Essa é a tropa da palma, na vinha se amarra pro biel, ela joga na cara Os amigos iguais, elas ficam todas excitadas É tropa da palma, é tropa da palma, é tropa da palma, é tropa da palma É tropa da palma, é tropa da palma, é tropa da palma A tropa da palma, a pica e free fire, palmeando a barca, de cima da laje Dinheiro e mulher, nós tem a vontade, fode com o gerente, apoia atividade Joga xereca pros piti de verdade, nós é sem sentimento, puto e sem saudade Mas joga xereca pros piti de verdade, nós é sem sentimento, puto e sem saudade Falou em putaria, eu lembro logo do DJ, de Jeff Bebala, cara que é prostituto, o preferido dela Essa é a tropa da palma, na vinha se amarra pro biel, ela joga na cara Os amigos iguais, elas ficam todas excitadas É tropa da palma, é tropa da palma, é tropa da palma, é tropa da palma A tropa da palma, é tropa da palma, é tropa da palma, é tropa da palma A tropa da palma, a pica e free fire, palmeando a barca, de cima da laje Dinheiro e mulher, nós tem a vontade, fode com o gerente, apoia atividade Joga xereca pros piti de verdade, nós é sem sentimento, puto e sem saudade Mas joga xereca pros piti de verdade, nós é sem sentimento, puto e sem saudade Tchau 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 Tchau